Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Tedebrox Tira Teima, todas as sextas-feiras às 20h, estamos ao vivasso aqui, mostrando alguma dica, alguma pergunta muito recorrente que vocês nos enviam aqui para o nosso canal do Tedebrox no YouTube e também no Facebook, é isso aí galera, hoje nós vamos começar que eu vou falar algo sobre Splash Screen, é algo que me pergunto com uma frequência muito grande mesmo de verdade, tá? Então tá aí a agenda de hoje, o que mais me perguntam como criar um Splash Screen para mobile Android? Exatamente, olha só gente, muita gente, muito seguidor, eu recebo muitos e-mails falando sobre Splash Screen, para quem não sabe o que é que é o Splash Screen, são aquelas telas de abertura que geralmente vem aí antes de qualquer software, né? Software tanto no desktop quanto no mobile, né? Aquela telinha ali de abertura mesmo mostrando um pouquinho sobre o app, tá? E a gente tem um agravante no problema do Android, no caso do Android, porque o Delphi nos possibilita criar uma Splash Screen, colocar uma imagem dentro do aplicativo, né? Dentro do projeto, mas ela fica quadrada dentro do, na hora de executar o aplicativo, né? Já para o iOS isso é muito fácil, isso é muito simples, né? Você vai colocar ali as imagens, vai desenvolver as imagens ali num paintbrush, sei lá, ou no Photoshop, no Illustrator e tal, e ele vai funcionar perfeitamente, mas no Android tem um problema muito grave, tá? Fica muito feio mesmo, é, fica ali um, a imagem quadrada com a parte de cima, a parte inferior, é, preta, então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então, vou dar uma introdução aí sobre Splash Screen no mobile para Android, tá certo? Vamos lá, deixa eu só dar um, um Alt Tab aqui, vou abrir o meu Delphi, tá? E vou mostrar algumas coisas para vocês, então vamos lá, eu vou criar uma aplicação nova, né? Vou criar aqui como Blank Application mesmo, então vou dar um OK, vou salvar essa aplicação aqui, né? Vou salvar aqui no C2 pontos, no D2 pontos, minhas lives, tira teima, vou colocar aqui como Splash Screen, né? Aqui, beleza? E vou mostrar para vocês o seguinte, essa daqui vai ser a minha tela, é, main, tá? Tá? Tela principal, e vou salvar ele aqui como Splash Screen, tá? O nome do projeto aqui, Splash Screen, OK? Então já tenho ele salvo, então como é que funciona, né? Quando a gente vai, é, é, finalizar nossa aplicação, quer colocar uma janelinha de abertura ali, né? Muita gente vem aqui direto no Project Options e coloca ali dentro, né? Na opção Application, tá? É, tem que mudar, obviamente, aqui para Android, né? Deixa eu mudar aqui para Android, então você tem aqui no Application a opção dos ícones da aplicação, tá vendo? Todos esses ícones, né? Que são, fazem parte aí do projeto final, então você vai desenhar o seu ícone para que a sua aplicação Android tenha uma aparência mais customizada, né? E você tem também o Splash, tá? O Image, o Splash Image, que você pode colocar, então são essas janelas aqui que aparecem quando a gente está abrindo a nossa aplicação. Bom, você vai falar para mim, Adriano, é só eu pegar, desenhar uma aplicação, um Splash para mim e colocá-la no Delphi, acabou, né? Está tudo perfeito. Muito bem, não é bem assim, né? Quando a gente coloca essa imagem aqui no Delphi, tá? Se você colocar uma imagem personalizada, o que vai acontecer? O seu Splash, ele vai ficar quadrado no centro da tela do Android e para cima e para baixo vai ficar um espaço em preto. A gente não percebe isso porque os projetos criados no Delphi, né? Os projetos que você não muda esse Splash, ele já tem um Splash preto aqui com foguinho no meio, né? Então você não percebe que todo o resto na tela é preto, tá? Então como é que a gente resolve esse problema? Bem, existem duas formas fáceis, entre aspas, da gente resolver isso. Uma delas é a que eu vou apresentar hoje, é a mais fácil de todas, tá? A outra forma de utilizar o Nine Patch, tá? Tem uma opção que é muito conhecida por programadores de outras linguagens que fazem aplicativos para Android, que é o Nine Patch, tá? Você pode desenhar a aplicação, abrir uma aplicação, um aplicativo do próprio SDK do Android e fazer com que ele dê o Splash na sua foto, na sua imagem, ou seja, faça, estique a sua imagem para que ele ocupe aí toda a área do seu aplicativo mobile, tá? Só que essa é a forma mais difícil, mais chata de se fazer. Então eu vou ensinar uma outra técnica aqui, né? Para quem já vem aí do Delphi, programando em outras, para desktop, por exemplo, está acostumado a criar um formulário novo, né? Um formulário à parte, tá? Chama ele de Splash e faz com que ele carregue antes da aplicação. Então geralmente isso é feito aqui pelo Project View Source. a gente adiciona aqui, por exemplo, né? Um, antes do Inicialize, a gente pode colocar aqui um Splash, dois pontos igual, tem Splash.CreateSelf, né? Isso aqui é o que geralmente acontece quando a gente tem uma aplicação desktop, tá? A gente cria um formulário e faz com que esse formulário se apresente antes da aplicação principal, tá? Ele tem que ser executado antes do Inicialize e antes do Run, tá? Mas no Mobile a gente tem alguns problemas, isso aqui não funciona perfeitamente para Mobile. Então a gente tem que utilizar e dar nossos pulos, né? E utilizar mecanismos diferenciados para aplicações móveis. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então nessa aplicação aqui, nesse formulário principal, vou colocar aqui só um label, tá? Vou colocar aqui um label centralizado, né? Só para fingir que isso aqui é a nossa janela principal, tá? Então vou colocar centralizado, vou colocar janela principal, ok? Vou colocar aqui como centralizado, né? E vou colocar, na verdade vou colocar o client aqui, né? É mais fácil colocar assim, ó, client, tá? E vamos alterar um pouquinho esse meu formato aqui, né? Então vamos ver, vamos dar dois cliques aqui na fonte, vamos só aumentar um pouco a fonte, vou colocar um bold aqui, colocar 18, né? Então esse aqui vai ser a nossa janela principal, tá? Eu vou salvar essa janela e vou precisar criar um formulário só para o Android, né? Só para o splash do Android. Então vou dar um file new, vou utilizar aqui a opção multi-device form delphi, certo? HD form, ok. E esse vai ser o nosso splash, tá? Eu vou alterar aqui os tamanhos, como eu sempre faço, né? Me dá uma certa agonia quando eu tenho o formulário aqui no tamanho diferente, né? Então vamos lá alterar isso também, tá? 380 aqui, beleza? Mesma coisa aqui para o formulário principal, então vamos lá no rate 570 e no widget, vamos colocar aqui 380, beleza? Então tá ótimo, ó. Vou salvar aqui o formulário de splash, tá? Vou chamar ele de unt-splash, ok? Salvar aqui no mesmo diretório da aplicação e aí a gente vai começar a brincar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar o meu splash, né? Fazer um design aí diferenciado, tá? Então vou pegar e fazer o seguinte, ó. Colocar um layout. Nem precisaria um layout, vou colocar um retângulo direto, tá? Colocar aqui um retângulo. Vou colocar ele como all client, tá? Aliás, colocar all contents aqui, né? Mudar o fio dele para white, só para a gente perceber bem a diferença, né? O white e vou tirar o stroke do nosso retângulo, tá? Vou colocar aqui o kind como known, tá? Então a gente não tem mais uma linha em volta aqui do meu retângulo, certo? E aí eu vou colocar um t-image dentro do meu retângulo, tá? É onde eu vou colocar a imagem que vai fazer aí parte do meu splash, tá? Vou arrastar ele aqui dentro do meu retângulo, certo? Vou colocar ele como all client. Beleza, vou dar aqui algumas margens para ele, só para ele ficar... A imagem ficar mais centralizada, tá? Colocar uns 10 aqui em cada um. E vou modificar aqui o multi-res bitmap, tá? Eu vou localizar aqui uma figura. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui na minha pasta de logotipos do Dedebrox. Eu acho que é aqui mesmo, né? Deixa eu só modificar aqui. Vamos colocar esse ícone aqui, ó. O logo completo do Dedebrox, tá aqui, ó. Então esse é o logo da minha Dedebrox. Então ele vai ficar com essa cara aí, vai mostrar o logotipo no centro. Você pode mexer ainda um pouco mais aqui. Se eu não estiver satisfeito, você pode mexer nas margens, né? E deixa ele até mais centralizado aí e um pouquinho menor na tela, tá? Não se incomode com esse pontilhado em volta, que isso aqui não vai aparecer para a gente, tá? Então, beleza. Criei aqui o meu Splash Screen, tá? E eu vou fazer a primeira modificação aqui no meu projeto. Em Project Options, eu vou aqui em Forms, tá? Ah, deixa eu dar o nome para eles, né? Porque eu não dei nome aqui. Deixa eu colocar na propriedade Name, frm. Vou colocar como fSplash, tá? E aqui no segundo formulário, fMain, tá? Beleza. Primeira modificação aqui, ó. Primeira grande modificação. Eu vou colocar aqui em Forms. Vou dizer que o meu Splash vai ser carregado em tempo de execução aqui, né? AutoCreate, na verdade. E o outro formulário, fMain, não vai ser carregado junto com a aplicação. Vou deixar carregando só o Splash aqui em primeiro momento, tá? E aqui, ó, o formulário principal vai ser o meu fSplash, ok? Então, beleza. Vou lá no meu Splash, né? E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um timer, tá? Um componente timer que vai nos auxiliar no trabalho, tá? Então, vai ser aqui um esqueminha bem legal. Vou colocar aqui como sem e vou desabilitar o timer, tá? Bom, no evento onTimer do meu timer, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Timer1.enableFalse, certo? Certo? IfNotFinitialized, já vou explicar o que é isso, né? IfInitialized, dois pontos iguais a true. E vou dar um loadMainForm. Para quem me acompanha aí nas redes sociais, eu prefiro programar em inglês aqui, tá? Porque a própria linguagem já é em inglês, né? Então, eu prefiro fazer isso para que a aplicação aí seja mais concisa, né? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma variável lá no topo, lá no private, chamada ifInitialized, tá? E essa variável vai nos auxiliar para saber quando que eu tenho que carregar o formulário principal, ok? Então, eu vou subir lá no topo, tá? E vou fazer a declaração dessa variável. Tá aqui no private, ó. IfInitialized, do tipo boolean, certo? Initialized, aqui, ó. Beleza? E vou criar aqui um procedury, né? Um procedimento, tá? Chamado loadMainForm, tá? Esse aqui vai ser o procedimento que vai abrir o formulário principal. Eu vou dar um CTRL-SHIFT-C aqui e vou programar esse meu formulário, tá? Esse meu... Abertura desse formulário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um type aqui dentro, que vai ser um tform class, que é um class of tform, tá? Isso aqui vai nos auxiliar para poder abrir o meu formulário, tá? Aí eu crio uma variável. frm, do tipo tform. Vou criar aqui uma outra variável. frm, frm class, que vai resgatar, né? Vai receber a classe do meu formulário. Aqui é sem o SQL, né? Que aqui eu estou atribuindo a classe dele, né? O tipo da variável, tá? Então, tform class. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer nesse ponto, tá? Eu vou simplesmente abrir o meu formulário, tá? Aqui a gente vai fazer o trabalho de abrir esse formulário, que vai ser o formulário principal, ok? Na verdade, eu nem preciso de tudo isso aqui. Eu estou, na verdade, eu estou acelerando demais aqui. Estou mostrando coisa a mais, inclusive, porque vai ter um bônus no final do nosso vídeo aí, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, vai fazer o seguinte aqui, né? frm, frm, dois pontos igual. Olha só o que nós vamos fazer. t fmain, que é o nosso formulário principal. Então, eu vou ter que dar um uses, né? Então, eu vou lá no use unit. Vou jogar aqui o meu frm main. Vou pegar aqui o main. Olha só, o ntmain, né? Vou colocar no implementation mesmo. Dois cliques. E ele está aqui agora, o meu formulário main dessa aplicação, tá? Então, o nome dele é fmain.create.application, tá? Então, eu vou criar ele para a aplicação, beleza? Então, frm.show e, logo em seguida, application.mainform, dois pontos igual a frm. E, por fim, close, tá? Por que close? Porque eu vou fechar o formulário de splash, né? Então, posso colocar aqui, ó, fecha o form splash, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Isso aqui a gente não vai precisar por enquanto, tá? Só que vai ser no bônus aí no final do nosso vídeo, tá? Então, eu vou pegar isso aqui também. Então, basicamente, é só isso aqui que já resolve o nosso problema, tá? Bom, beleza. Eu vou só modificar aqui que eu coloquei errado, né? Então, beleza. Ok. O que mais que a gente vai precisar fazer, né? Nesse ponto aqui, ó, como é que vai funcionar a minha aplicação, né? Quando eu detectar que eu posso ir para o próximo formulário, eu fecho o formulário de splash e ele vai carregar normalmente. Se você já me acompanha, se você já viu algum dos meus cursos, algum dos meus tutoriais, você sabe que eu não faço a abertura dos meus formulários dessa maneira aqui, né? Eu crio lá um formzinho, né? Onde eu tenho algumas abas, eu carrego os meus objetos, né? O meu formulário adjacente eu carrego dentro do mesmo forma, etc. Você pode usar a mesma técnica, tá? Sem problema nenhum. A única coisa é que no caso do formulário principal, eu vou utilizar, vou abrir desse modo aqui. E do formulário principal para frente, aí você pode usar a metodologia que eu utilizo aí nos meus cursos, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Mais uma coisa que eu tenho que fazer. Eu vou no meu formulário no splash, né? Eu vou aqui no onCreate do splash, tá? E vou fazer o seguinte, ó. O meu timer, né? O timer.enable vai ser igual a false, tá? E o meu timer.interval, dois pontos igual a 500, tá? Isso aqui vai ser o intervalo que você quer para a sua aplicação. Aí você pode utilizar aí, aqui eu estou marcando como default o 500, né? Mas depois a gente pode aumentar um pouco esse tempo aí, para poder a gente ter o splash um pouquinho mais, por mais tempo na nossa aplicação. Perfeito? Muito bom. A última coisa que a gente vai ter que fazer aqui, por enquanto, é o seguinte. Eu vou pegar essa imagem aqui, né? E no onPaint dessa imagem, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Timer1.enable, dois pontos igual a notfInitialized, tá? Então, enquanto a variável não for verdadeira, né? Então, o timer aí, ele vai ficar como desabilitado, tá? Então, ele tem que estar como inicializado para poder aparecer o timer, ele ficar ativado. E aí sim, ele chama o método aqui, né? No próprio onTimer. Aí ele vai chamar o método de carregamento da segunda janela, que é, no nosso caso, a janela principal. Perfeito? Então, só para a gente ver se vai funcionar isso mesmo, se a gente executar aqui no próprio Windows, eu vou dar um executar, ó. Ele vai trazer o splash e logo em seguida já aparece a nossa janela principal, tá? Ele aparece em momentos separados, né? Em janelas separadas, porque a gente está no Windows, né? Então, se a gente aumentar um pouco o tempo, tá? A gente pode aumentar ele aqui, ó. Vou colocar, sei lá, dois segundos aqui, ó. E vou aumentar aqui também, tá? Então, eu vou executar. E a gente vai ver que ele vai demorar um pouquinho mais na tela. Tá aí, ó. É assim que ele vai funcionar dentro da nossa aplicação mobile, tá? Vou até deixar os dois segundos aí mesmo, ok? Muito bom. Vamos ver se ele funciona bem na aplicação mobile. Eu vou compilar ele aqui, ó. Eu estou com o meu celular conectado, tá? E a gente vai executar direto no celular, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui no parâmetros, vou utilizar essas opções. O menos clean install e o menos debug port 54321, pra poder limpar aí a porta e também desinstalar. Porque eu já tenho um aplicativo com esse nome dentro do meu celular, ok? Então, eu vou executar o aplicativo agora e vou mostrar pra vocês aqui na tela do Mobzen o meu app funcionando, tá? Vou jogar ele de lado aqui e vocês vão ver como é que ele vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Muito bom, ele já está empacotando e assinando o aplicativo, né? Instalando ele agora lá no mobile, tá? Só aguardar alguns segundos aí pra ele poder enviar para o nosso mobile. Tá aí. Ele abriu o nosso Splash e mostrou a janela principal. Aí vocês vão falar assim, poxa Adriano, mas apareceu lá o balãozinho, né? Apareceu o foguinho ali do Splash tradicional, né? Não tem problema, é só a gente vir aqui e dar um desabilitar, né? Então, você vai entrar aqui, ó, no Forms, tá? Aliás, perdão, né? Aqui no Application e vai desmarcar aqui o Include Splash Image, tá? Vai dar um OK, salvar e executar novamente. Vamos ver ele executando de novo? Vamos lá. Eu vou fechar ele enquanto isso, né? Tá aí, ó. Deixa ele distribuir o aplicativo. Empacotar. Agora, já fazendo a instalação, vamos só aguardar um pouquinho aí pra ele enviar o arquivo pra lá. Tá aí, ó. O Splash e a tela principal. Muito bom, né, gente? Muito legal, né? Agora, como bônus, eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês, tá? Aqui a gente tá fazendo, basicamente, né? Ele tá trazendo pra gente esse formular de Splash, né? Ele pode ser modificado pra cada uma das formas de aplicativo, né? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tá trazendo ele aqui no mobile, né? Num celular aqui de 5 polegadas. Mas se eu tiver carregando num tablet, por exemplo, ele tem um tamanho diferente. Então, a gente pode, de repente, criar outros Splash Screen pra cada uma das opções que a gente tem aí disponíveis, tá? Então, eu vou só simular pra vocês aqui. Eu não vou criar esses formulários, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficaria aqui o meu load main form, tá? Eu vou só fechar aqui rapidinho, ó, pra gente poder ver melhor o nosso código fonte, né? E aí, sim, a gente vai utilizar esses caras aqui em cima, tá? Então, eu vou desmarcar isso aqui e vou desmarcar isso aqui também. Como é que eu faria, né? Bom, deixa eu só colocar aqui logo no início. A gente faz assim, ó. frm class, tá? Eu vou limpar isso daqui, essa variável, certo? E agora, aqui, nesse momento, eu vou capturar o tipo de formulário, né? Da minha aplicação, tá? Desse aplicativo. Que tipo de formulário que tá sendo aberto. Na hora que você executa o app em diferentes dispositivos, o Delphi sabe, né? A aplicação sabe em que tipo de dispositivo a gente tá executando. Então, como é que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui, case.t device.info.device.class, tá? Deixa eu só colocar aqui lá no topo, a gente tem que declarar uma unit aqui, porque senão ele não vai encontrar uma classe, essa classe do Delphi, tá? Deixa eu só arrumar aqui pra ficar alinhadinho, tudo bonitinho, né? Então, system.devices. Essa opção aqui que eu tô precisando pra poder ele mostrar ali pra mim os tipos de dispositivo, tá? Então, isso aqui é bastante importante, beleza? Então, essa daqui, ó. System.devices. Aí ele vai reconhecer aquela classe, né? E dessa forma eu consigo saber que tipo de dispositivo eu tô carregando esse aplicativo, tá? Então, primeira opção aqui, ó. Eu vou colocar t device. Deixa eu até copiar aqui pra ficar mais fácil, ó. T device.t device class. Ó lá. T device class.desktop. Olha só que legal, ó. Desktop, fone, tablet, tem todas as opções aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui o desktop. Se eu estiver carregando esse aplicativo FireMonkey em um desktop, ou seja, no Windows, então eu vou lá e falo pra ele, ó. Carrega o formulário X, né? Então, poderia ter aqui um TF, sei lá, main desktop, por exemplo, né? Eu vou repetir tudo aqui só pra poder modificar aqui, ó, tá? Então, aqui seria fone, né? Vou colocar a opção fone aqui. Ele não vai deixar porque tem um erro em cima, né? Não existe ali. E aqui tablet, tá? Então, ó, basicamente seria o seguinte. Eu teria que falar pra ele assim, ó. Vou só tirar isso aqui, né? FRM class, dois pontos igual, tfrmdesktop, tá? Mesma coisa aqui nos demais. Então, é, sei lá, main phone e main tablet. Então, eu teria que criar três formulários diferentes aí pra poder ele saber qual que é o formulário que vai ser aberto logo depois do timer, tá? No nosso caso, a gente só tem, né? Um formulário aí principal, que é o fmain. Então, eu vou só repetir aqui, mas eu acho que vocês já pegaram a estratégia aí, né? Então, vamos lá, ó. Ah, tá faltando aqui, né? Um S aqui no class, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o S aqui. Ó, coisa de preguiçoso, né? Tá aqui. Fiz esse trabalho, né? E aqui embaixo, eu vou ter que fazer o seguinte, né? If form class, né? FRM class, diferente de new, ou seja, se ele não está aberto ainda, aí eu faço o seguinte, ó. Vou dar um begin end aqui, né? Vou reaproveitar aqui embaixo, ó. Certo? Se não estiver, se já estiver criado, então, simplesmente... Bom, vamos lá. Então, ó, aqui tem uma modificação, né? Tem que ser o meu form class aqui, na verdade, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Se o form class aqui for igual a um desses, né? For diferente de new, significa que ele recebeu o tipo de formulário, tá? A classe do formulário. Se ele não recebeu a classe do formulário, É bem provável que o tipo de formulário que eu passei ali, Que existe na minha aplicação, É um tipo inválido, né? Que é um tipo de formulário que não pode ser aberto no mobile. E aí a gente precisa dar uma mensagem para o usuário. Então, eu posso chegar e falar assim, ó. Show message, É... Formulário, Ou tela, né? Sei lá, inválido, tá? Óbvio que na nossa aplicação real, Isso não vai acontecer, né? A gente vai tomar os devidos cuidados aí, Para evitar esse tipo de tragédia dentro do aplicativo, tá? Mas, basicamente, é isso, ó. Aqui eu trocaria somente para cada um dos formulários, É... De... Formulário main da minha aplicação, né? E ele abriria, então, Esse formulário, Após o timer, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, vocês só precisam aí mexer um pouco na disponibilidade, Na disposição, na verdade, dos objetos aqui em tela. Dá para colocar aqui um GIF animado, Dá para fazer um monte de coisa aí nessa aplicação, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Esse código-fonte, como sempre, vai estar disponível para vocês. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, Vocês vão encontrar um formulário para preencher esse formulário E entrar em contato comigo, eu mando... Vou mandar aí o código-fonte para todo mundo, O link para todo mundo, né? Mas, é bem simples. A última dica que eu tenho que dar para vocês é o seguinte, né? Eu não encontrei isso à toa, né? A gente tem que dar os devidos créditos aos... É... Aos outros MVPs aí ao redor do mundo, né? Então, na verdade, eu... Capturei essa informação aqui, Eu peguei essa informação de um MVP, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó... É esse o site dele, tá? Esse aqui é o nome do MVP, né? Não sei pronunciar esse nome aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, esse aqui é... Essa é a fonte de onde eu tirei essas informações, tá? Ele explica aqui bem direitinho, até mais detalhado do que eu, tá? Então, tá aí tudo bonitinho, todas as informações, o código e etc, tá? Inclusive, tem aqui o código-fonte também do exemplo dele, ok? Então, só retornando rapidamente aqui ao PowerPoint, Então, a dica de hoje foi como criar um splash screen para o mobile, o Android, né? Então, lembrando que para o iOS isso é muito tranquilo de criar, Criou lá as figurinhas, né? As imagens, colocou lá na janelinha do Delphi, Ele vai funcionar perfeitamente para você sem problema nenhum, ok? Não testei essa dica aqui também no iOS, seria até legal testar, Porque talvez até a gente possa desabilitar ali o splash do iOS E fazer um splash mais legal ali com o tempo, etc, né? Dá para fazer, aproveitar bastante, tá? Então, alguns recados para finalizar, Tá aí, criando aplicativos móveis com Delphi, Logo, logo eu abro uma nova turma para o curso de criação de aplicativos móveis, tá? Então, quem quiser aí, já pode dar uma fuçada no Cursos.tdbrox.com.br Barra treinamentos, estão todos os meus treinamentos, Todos os cursos lá disponíveis para vocês, ok? Bom, visite-nos nas nossas redes sociais, Portal.tdbrox.com.br Facebook.com.br YouTube, Twitter, Instagram E é isso aí, galera! Se você teve, gostou desse vídeo, Dá um like aí, curte, compartilha, Ativa aí o sininho para você poder receber Todas as informações aí, Todos os vídeos, né? Que eu posto aqui, ativa o sininho Que toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber As informações, vai receber um alerta aí Sobre o novo vídeo, tá? E se você ficou com alguma dúvida, Vai lá no portal.tdbrox.com.br Botão do lado direito superior da tela, Você vai encontrar lá, Pergunte ao Adriano Santos E aí eu vou responder para você No próximo vídeo, Ou nas próximas vídeo-aulas, Próximas lives aí, tá certo? Então, é isso aí, galera! Muito obrigado, Bons estudos e até a próxima!